O que é de flor? Do que é de flor, do que é de flor As garotas morenas, modelo do nosso lindo Brasil são lindas Principalmente as Zezé que pinte que desfila na pista Eu sei que as morenas de ano me admira Tem mano que prefere as meninas magrinhas Tem mano que prefere as corlinhas saradinhas Mas eu prefiro as loiras de um metro e oitenta Que tem corpo de princesa de rainha Aumenta o som que o amor a mais alegria A bonita está na área, está na rita, não custa nada Você fala de beleza, mulher bonita Amor e paixão, pras morenas e as loiras Eu ofereço o céu, a lua, o mar azul Em todo meu coração, silva e extraição Não é comigo não, mas a porcaria Namorar a sério, é que eu fico sim, sanguebão Aumente o som, que vai ser mil graus E muita emoção, explosão Então levante as mãos e cante comigo no coração No Brasil que está show, como mulher mandou Amor e carinho que elas querem Buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor No Brasil que está show, como mulher mandou Amor e carinho que elas querem Buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor Eu sou um negro firmeza Não gosto de zoeira, treta Deus criou a mulher pra ser sua companheira Não pra você bater nela tanto que bobeira Tem cara que não sabe tratar bem a sua esposa Enche a cara de cabelo, não chega em casa Não pra você bater nela à toa, que vergonha Deus criou a mulher pra ser cantada Como dama, não como cachorra Sobe pros louco e pras louca Sou mais um recorde de toca Quem gosta de aproveitar a vida e beijar na boca A vida é louca No Brasil que está show, como mulher mandou Amor e carinho que elas querem Buquê de flor, buquê de flor No Brasil que está show, como mulher mandou Amor e carinho que ela serve Buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor Obrigado pelo amor Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado